Hoje teremos teste cego de sorvete neste canal. Eu quero saber qual o seu sorvete favorito, comenta aqui embaixo pra mim. E teremos dois especialistas em sorvete. O tio, sim, o tio come sorvete até de madrugada, escondido no meio da noite, na calada da noite. Ele entra na cozinha, abre o congelador e pega sorvete. Este é o grande segredo dele que está sendo revelado aqui hoje. E Paulo, um grande degustador de tudo que há nesse mundo, então teremos uma batalha épica com quatro sorvetes. Será que eles vão adivinhar quais são esses sorvetes? Nossa, é muito biscoiteiro. Me considero um especialista. Coloquei aqui, temos aqui um Häagen-Dais de Cookies and Cream. Temos também um Hershey's com a Kibon. Cookies and Cream também. Temos aqui Ben & Jerry's, Cookies, Cookies Affair. E por último, da Garoto, Negresco e Garoto. Ou seja, também um sorvete de cookie. Porque Negresco não deixa de ser cookie. Ou será que não? Ou será que é um biscoito? Vamos ver nesse teste cego se eles vão adivinhar o que é cada um desses sorvetes. Tem que tirar o óculos para sentir melhor o gosto. Muito bom sorvete. Você gosta muito de sorvete, tio? Olha, eu me considero um especialista, viu? Porque escondido, duas, três vezes por semana eu amo sorvete. Duas, três? Eu acho que é mais, hein? É um pouquinho mais. Às vezes eu ultrapasso o limite, mas é muito bom sorvete. Sou especialista em sorvete, eu queria dizer isso. Tem uma colherinha para cada um e tem água aqui para você. Que profissioner, que profissioner, que profissioner! Você acha que tem cheiro de quê? Um chocolate assim ao leite, não sei. Panetone. E aí, tem gosto de quê? Tem um gosto assim de creme com uns pinguinhos de chocolate. É bem bom. De um flocos panetonado? Qual o retrogosto? Retrogosto de férias no Guarujá. Como o retrogosto? Ele tem mais que um gosto. E ele refresca? Ah, refresca, viu? Ah, ele refresca bastante. Ele no finalzinho, ele tem aquela gordurinha que fala assim, eu tô aqui. Não me deixa sozinho e tal, mas refresca. Tem que tomar com vaca preta. Não sei se eu tenho coragem. Você tomaria com quem esse sorvete? Pelo nível, tomaria com a minha mulher, né? Porque aqui é top o negócio. Eu tomaria com o Daniele. O quê? Uai! Você compraria de novo? Compraria. Compraria. Crítica gastronômica em 10 segundos. Olha, eu acho que tudo que é chocolate, reme, envolve a minha vida. Eu sou apaixonado por isso. Ele tem uma persistência, um pouco da gordura na boca. Ele é um sorvete seco, some, não muito doce. Bem gostoso, ele lembra um sorvete panetonado mesmo. Quanto custa? Eu acredito que esse sorvete é um preço um pouquinho mais caro do normal. Eu acredito que seja assim na ordem de 35 reais. Esse aqui é 22. Esse custa 15 reais. Fiquei chocado. É o mais barato, tá bom. Junte a qualidade pra melhor atendê-lo. Sou especialista em sorvetes, eu queria dizer isso. Nota! Sete. Oito. Tem cheiro de quê, tio? Parece que tem um chocolatinho assim de farinha. Tem que tirar o óculos pra sentir melhor o gosto. Tem um sorvete que tem mais álcool presente. Isso aqui é de rum, né? Passa só o rum. Sabor de quê? O ponto de gel não tá no ideal. Então é difícil sentir o sabor desse sorvete aqui. Mano, eu não tenho ideia. Que raio de sorvete é esse? Creme, flocos? É o questionamento, né? E o retrogosto? Tem retrogosto esse? E pareceu assim mais forte, mais encorpado. Um retrogosto um pouco de quinta-feira, três horas da tarde. Você tem uma esperança que o mundo vai melhorar, mas ainda tá na quinta-feira. Então pode ser que não melhore. Refresca? Não refresca muito não, muito chocolatinho. E o ponto de gelar tá errado. É refrescante. Você tomaria assim na praia? Tomaria assim na praia. Você compraria de novo? Ah, compraria. Sorvete é difícil, né? Isso é bem ruim mesmo. Compraria. Crítica gastronômica em dez segundos. É um sorvete muito gelado. Chega a formar uns cristalizinhos. Não preparado pro refrigerador e pro congelador brasileiro. Olha, esse é um sorvete, me parece assim, um pouco mais caro. E é bom. Nota, zero a dez. Eu dou aqui nota seis e meio. Nove. Quanto você acha que custa? Vinte e dois reais. Eu acredito uns vinte e sete, trinta reais. Custa vinte e um e setenta e nove. Nossa, eu sou tudo pra mim. Tem cheiro do quê, tio? Tem cheiro de uma mistura assim forte de chocolate com esse creme amarelo. Fiquei chocado. Muito cheiro de leite. Nossa, esse é o mais leitudo. Muito cheiro de... Esse aqui tem cheiro de cookies, o primeiro. O segundo é álcool e o terceiro é leite. Hum, acabando de sair da tetinha. Sabor de quê? Nossa, esse aqui é animal. Sabor de cookies and cream. Tipo creme de leite, assim. Tem retrogosto? Não. De uma belíssima maltodextrina pra estabilizar o sorvete. Nossa, Paulo, da onde você tirou essa palavra? Com quem que você tomaria esse daí? É, esse aqui pra minha mulher que é mais conservadora. Eu tinha que falar, não, pode tomar. Não é do jeito que você gosta, mas é bom. Com amigos do sorriso largo, assim, ó. Você toma, vai tomando uma cerveja, uma Coca-Cola gelada ao mesmo tempo, todo mundo... Ele refresca? Ele refresca. É refrescante. Você compraria de novo esse? Olha, pra te falar a verdade, acho que comprar, comprar, não. Eu tomar, eu tomo. Esse aqui eu compraria, mais do que esses outros dois. Crítica gastronômica em 10 segundos. Ele é bem suave na boca, não tem pedrinho, ótimo ponto de gela pros nossos congeladores. Só que o cookie, ele podia ser crocante, ele não é crocante. Olha, esse sorvete não é aquele sorvete dos sonhos, de ninguém. É um sorvete, assim, mais simples, me parece, e que realmente não é todo mundo que gosta. Qual desses aí é o mais cremoso? Três. Ó, o que é mais cremoso é o primeiro. Ele é um pouquinho mais cremoso por causa da mistura, mas o mais saboroso é o segundo. Qual dos três é mais doce? Sem dúvida é o primeiro. Um. Qual que é mais pesaçudo? O três. O dois. Quanto você acha que custa esse daí que você tá tomando? Vinte e cinco. Esse custa trinta e seis e noventa e nove. Ele custa trinta e seis e noventa e nove. Mano, eu sou tudo pra mim. Uau. Qual que é a nota desse sorvete? Oito e meio. Nota nove. Qual que é o cheiro dele? É cheiro bem, bem forte, assim, bem, com muito chocolate a mais do que os outros três. O leite menos. É que ele tá mais gelado que os outros, então o cheiro vem menos. A aparência dele, ele tem mais cookies do que creme aqui. Tem sabor de quê? Hum, tem uns pedacinhos aqui de chocolate e é muito cremoso. Mais cremoso do que os três agora. Cookies and cream? Tem retrogosto esse daí? Ele tem, assim, um creme diferenciado. Com o mesmo gosto, assim, de formas diferentes, mas ele é o mais forte. Nossa, é muito biscoiteiro. Mas que o Flor, eu acho que a galera tá curtindo o biscoito, o Hório tá na moda. Joga biscoito pra galera, bem biscoitudo. Ele refresca? Não. É o que mais refresca. Você tomaria com quem? Com toda a família. Tomaria com alguém que eu quero que vá embora rápido da minha casa. Eu gosto quando tem caos. Compraria de novo? Compraria. Compraria pra servir quando vem gente que eu não quero que vá em casa, eu sirvo. Crítica gastronômica em 10 segundos. De todos em relação a esse quarto, pra mim é o primeiro agora em relação aos sorvetes. É bem com que cremudo. Ele é muito doce. Não é da minha preferência. Então, mas tem situações em que alguns sujeitos, você nunca deixa eu falar meus 10 segundos. Ele começa depois. Nota pra ele de 0 a 10. 10. Seis. Seu pai dá um nota 10 pra esse. Porque eu sou viciado. Você tem que ser bem formiga pra curtir isso daqui. Eu entendo quem goste. Qual dos quatro é o mais cremoso? O quarto. Esse. Qual tem mais sabor? Mais forte, mais penetrante é o 2. Esse. Qual que é o mais doce? O mais doce, 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 é esse aqui. Terceiro. O último, número 4. Qual tem mais pedaços? Eu acho o primeiro aqui. Não, não, o quarto. Esse aqui não é pedaço, esse aqui é uma mistura. Esse aqui é mais pedaçudo, o 3 também. Qual destes quatro sorvetes você não compraria novamente? 1, 2 ou 3 ou 4? O 4, eu não compraria o 4 novamente. E esse aqui talvez não, o 1 também não. Vamos dar a minha nota. Os dois tiraram 6. É, eu acho o segundo meio seco. Qual que é o melhor de todos? 3. Disparado. Sorvete número 3 é muito, muito bom. Recomendo pra todo mundo da família brasileira. Recomendo pra criança que a gente não deixa em paz. Só o iPad não resolve. Também dá um sorvetinho pra ele, pra ele ficar tranquilo. Dá um sorvetinho pra ela. Acalma, criança. A minha agora é esse aqui. O quarto é o melhor de todos. Você é especialista em sorvete? Acho que eu entendo um pouquinho, mas não sei se sou. Você tem referência, né? Esse aqui tem referência. Garoto negresco. Vocês acham que esse daqui é o 1, o 2, 3 ou 4? Cole você, eu já sei o que é. Vai, tio. 1, 2, 3 ou 4? O garoto negresco. É o segundo. Me considera um especialista. Especialista. É o segundo, também acho que é o segundo. Sou especialista em sorvete. Sou especialista em sorvete. Hershey's, Dakibon, Cookies and Cream. Qual que vocês acham que é? 3. Eu acho que é o 1. Não, acho que é o 4. Não, acho que é o 1. O terceiro é um Häagen-Dazs. Vocês acham que é o 1, 3 ou 4? Esse é o 3. É droga. Você não tinha falado que esse aqui era o 3? Esse aqui é o 4. Você acha que esse aqui é o 4. É o 4. Eu acho que esse aqui é o 3. Não, eu falei 3. Eu também acho que esse aqui é o 3. Meu Deus do céu, que tragédia. Qual que é esse daí, amor? É o 4. E pra você? É o 1. Ó, eu vou colocar na minha ordem porque eu sei que eu acertei. Que piada. Essa daí é a sua ordem, né? É a ordem correta. Especialista e industrialista. Especialista em alta gastronomia. Ah, eu errei. Tá se achando demais. É o seguinte. Qual que é o de 15 reais? O número 1. É o garoto. Qual que é o de 21,79? Esse aqui. Paulo acertou, o tio errou. Qual que é o de 36,99? Häagen-Dazs. É o mais caro. Eu também acho que é isso. Qual que é o de 34,90? Ben & Jerry's só com produtos naturais. O primeiro era o garoto. Negresco. O segundo era o Hershey's. O terceiro era o Häagen-Dazs. E o quarto era o Ben & Jerry's. Agora, vamos aí ao que vocês mais detestaram. Não compro nunca mais o garoto e nem Ben & Jerry's. Os dois extremos. Não quero. Obrigado. O tio falou que não compra nunca mais o dois. Qual você considera o melhor de todos, Paulo? Acertei aqui. É o Häagen-Dazs. Já sabia que tinha cremosidade, tudo certinho. O açúcar no impida certo. Esse aqui é o melhor. Você lembra, tio, qual que você considera o melhor de todos? Esse aqui. Ele é o que tem mais massa, mais disposição, mais vontade de você tomar o sorvete. Aqui tem referência. Muito bem. E tá aí, galera. Mais uma vez, vocês não sabem muito bem o que comprar. Cada um tem seu gosto. O teste cego aí tá feito. Agora, o importante é que vocês sabem qual não comprar. Não é mesmo? Se você viu até agora, você comenta qual que você preferiu de todos eles, qual que você compra normalmente em casa, qual que você gostaria de comprar. E comenta, amo sorvete. Um bom verão pra todo mundo. Beijo.